Um novo vilão misterioso está assombrando o mundo do PK-XD, galera. Precisamos entender melhor sobre esse novo vilão que pode chegar na gravidade zero. Então vamos entender um pouco melhor? É, galera, eu e o Kirinha estamos aqui pra desvendar esse super mistério. Olha só, eu chamei o Kirinha... Brincadeira, galera, não é o Kirinha, não. Olha só aqui, ó, o menino tá vestido igualzinho o Kirinha. É o Arthur do Team Voltz, hein? Já pensou que iria no Team Voltz, galera? É isso mesmo, ele veio pra ajudar a gente a desvendar esse mistério aqui, galera. Ele me viu ali no cantinho. Eu acho que ele falou assim, ó, o Fidelis vai gravar um vídeo. Então eu vou lá falar com ele, é isso mesmo. Então eu vou aproveitar o Kirinha fake aqui pra gente tentar desvendar o mistério. Ô, Arthur, você também tem uma Kirin Space pra gente espionar? Pra gente fazer alguma coisa bem legal? Porque o que eu acho, Arthur, é que tem um vilão a solta no PK-XD. É isso mesmo, galera, é isso mesmo. E nós precisamos desvendar tudo. Vem, Arthur, vem, 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 Arthur. A gente precisa desvendar tudo. Vem comigo, vem comigo. Nós precisamos desvendar as coisas. Deixa eu entrar aqui no meu computador pra ver se eu consigo descobrir alguma coisa. Cadê o Arthur? Não veio, não? O Kirinha? Vem, 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 vem comigo. Deixa eu escrever aqui pra ele, galera. Ó, vamos escrever aqui, ó. Vem comigo. Cadê? Comigo, ó. Vem tocar comigo? Não. Vem comigo só, galera. Porque nós vamos precisar desvendar tudo sobre esse personagem misterioso, galera. Deixa eu ver aqui. Ai, no meu computador parece que não tem nada. E eu também não recebi nenhum alerta da Kirin Space original, galera. Eu não sei, não. Eu não sei, não. O Noylan também, com o espião dele. Nada de conseguir aí alguma coisa. Eu já sei. Eu vou pegar aqui, ó. O meu Guaxinim Hacker. É isso mesmo? O meu Guaxinim Tech, galera. Pra gente tentar hackear alguma coisa aí. Pra descobrir o que que tá acontecendo no mundo do PK-XD. E tem um vilão à solta, galera. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Eu recebi essas imagens aqui. Recebi não, na verdade. Eu vi essas imagens aqui no Instagram da Mi Animation, galera. Olha só essas imagens aí, galera. O que vocês acham que é, pessoal? Porque é muito doido, galera. Muito doido mesmo. É um vilão. Parece um vilão, galera. Olha só a roupa dele. Que irada. Eu gostei bastante dessa roupa. Tá parecendo um pouco com a Glitch, né? A adolescente. Aquela Glitch com a touca e tudo mais. O rosto preto e etc, galera. Muito doido, né? Muito doido tudo isso daí. E aí, galera. Eu tirei a conclusão que é o super vilão. Que chegou no PK-XD pra atrapalhar a gravidade zero, galera. É isso mesmo. Isso mesmo. E eu não sei não, galera. Eu não sei não. A Mi Animation... A Mi Animation... Ela não é só uma creator, galera. Ela é a creator que faz os clipes oficiais das propagandas do PK-XD. É isso mesmo. Ou seja, tudo que ela faz é ligado ao PK-XD. De verdade. Ou seja, se ela colocar alguma coisa, galera. É porque vai acontecer de verdade. E a gente também ainda precisa descobrir o que é aquilo ali. A minha teoria é que é o meteoro, galera. Que vai cair aqui pra bagunçar a gravidade zero. E também eu quero saber um pouco mais sobre esse vilão aí. Então, galera. Eu preparei aqui a minha sala de cinema. Deixa eu correr pra minha sala de cinema. Porque lá a gente vai conseguir ver um clipezinho muito irado. Que a Mi Animation preparou, galera. É isso mesmo. Então deixa eu colocar o meu cinema aqui. Deixa eu colocar o meu cinema aqui. Prontinho. Meu cinema. Agora, agora aqui, ó. Vou precisar aqui, ó. Trancar a casa só para os amigos aqui, ó. Só para os amigos. Porque o negócio é sério. O negócio é sério. Eu não posso deixar que todo mundo descubra que tem um vilão a solta. Porque senão o PK-XD vai ficar mais doido ainda, pessoal. Não é mesmo? E se você ainda não deixou o like, tá esperando o quê, pessoal? Já vai deixando bastante like nesse vídeo. E inscreva-se no canal se você não é inscrito. E comente a palavrinha secreta do vídeo de hoje que vai ser vilão, pessoal. Quem comentar a palavra vilão ganha coraçãozinho e gostei no seu comentário, tá bom? Então bora Guaxinim Tech. Bora Guaxinim. Porque nós precisamos descobrir tudo sobre esse super vilão. Bora, bora, bora. Deixa eu entrar aqui na sala de cinema porque eu preparei já o filminho, galera. Eu já preparei o filminho e... E Guaxinim Tech, você vai me acompanhar junto comigo, tá bom? Você vai acompanhar junto comigo. Vem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Essa daqui é a cadeira, a minha cadeira preferida. Senta aí embaixo, Guaxinim. Então bora lá que o filme já vai começar, galera. Vamos lá, galera. Olha só. Já apareceu na tela. Vamos ver o que tá acontecendo. Parece que aquele vilão está olhando pro mundo do PK-XD, galera. É isso mesmo. Olha só aí. Ele possui um cajado muito doido. E lembrando que o canal é da minha animation, galera. Então, se possível, passem lá. Porque é muito legal. Tem vídeos muito bacanas. E deixa o like bastante. Caiu um monte de caixa secreta. A Jaqueline saiu da caixa. O Kira, o Loylan e o Peter Toys saiu da caixa ali. O Peter Toys, a minha animation. E olha só, a Jaqueline, a Sophie e alguém mais ali que eu não vi quem era. Ah, é o Journey. É o Journey, galera. Todos do Team Flame. E a minha animation, o Peter Toys e o Loylan do Team Volts. Olha só, galera. Beleza, eles estão voando. Ah, eu acho que eles estão fazendo a competição da gravidade zero. Olha só, eles estão voando. Que top. A minha animation pegou uma moto da gravidade zero. Olha só, moto da gravidade zero. Muito top mesmo. Saiu a milhão, o Loylan e a Jaqueline ali correndo. E o Journey pegou o avião e saiu voando. O Peter Toys saiu correndo contra a... Contra quem? Eu não vi. Contra a Jaqueline. Ih, a Jaqueline vai ganhar. A Jaqueline vai ganhar, pessoal do Peter Toys. Nossa, a Jaqueline ganhou. Não, ainda não. Não acabou ainda. A corrida vai acabar agora. Vamos ver. Os dois estão na... Foi empate, galera. E agora o vilão. O vilão está olhando um negócio muito doido. Um livro muito doido. E olha só. Ele tem um cajado de Companions, galera. Um cajado de Companions. O vilão foi... Gerou dois Pet Pods, galera. Um Pet Pod azul, um Pet Pod vermelho. Usou o poder dos Companions para abrir o portal. Caraca, o portal, galera. Ele passou pelo portal. Olha isso. Passou pelo portal. Meu Deus do céu. O que vai acontecer agora? O Pegasus, o Pet do Volts. E também a Fênix do Flame. E agora no portal saíram os dois... É... Os dois mascotes, galera. E agora o time todo está correndo para tentar pegar o troféu que aquele vilão colocou no pódio, galera. Será que... É o Admin! Galera! Galera, não era um vilão. Era o Admin. E que tipo de roupa era aquela? Com uma... Um cajado. Com uma coisa na cabeça. Uma toca na cabeça. Uma roupa toda colorida. É, Guaxinintec. A gente acha que confundiu as coisas. A gente errou as coisas pensando que era um vilão. Mas não. Era o Admin. Precisamos descobrir mais sobre essa nova roupa do Admin. Viu, Guaxinint? Vamos nessa. Vamos nessa. Temos muitas coisas para fazer. Temos muitas coisas para fazer.